Agora uma notícia ruim para quem quer sair ou trocar de casa. O aluguel ficou 0,24% mais caro durante o mês de fevereiro. A informação foi divulgada pelo índice FIPSAP, que monitora o preço dos anúncios em 25 cidades. As capitais com maiores altas foram Curitiba, Florianópolis e Salvador. Já em recuo estão Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia e São Paulo.